É muita criança que morre no centro alcológico. Ouvimos que a quimioterapia que usamos aqui é uma quimioterapia de protocolo antigo. Um grupo de mulheres que viram seus filhos partirem para outra dimensão por conta do câncer denunciaram por meio de um vídeo que vários casos de mortes de crianças que ocorrem no Instituto Nacional de Controlo do Câncer, por sinal, o único centro do país que trata esta doença, foram por negligência médica. Nenhuma criança saiu lá vitoriosa. Toda criança entra andando e sai múmia. E muita criança morrendo. Pode sair duas, três crianças por mim. O menino Alexandre tinha câncer de osteosorcoma. E ele foi amputado as duas pernas. Infelizmente, ele já não faz parte deste mundo. Mas o que eu tenho a falar é que a oncologia tentam melhorar em forma de tratamento. E todas as crianças que eu conheci, todas as crianças morreram. Em outros países a pessoa vive 5, 10, 20 anos com câncer. Mas aqui em Angola, aqui no nosso hospital, aqui na oncologia, a criança a menos de um ano morre. Mal e começa o tratamento, tudo piora. E conforme aconteceu com o meu filho. A minha filha morreu de uma forma muito estúpida e de uma forma que não consigo me conformar. Porque ela estava com hemorregia durante 7 dias e não se fez nada para ajudar a Catarina. Uma doutora em pleno serviço sai de banco, deixa uma paciente aflita e no sábado manda passar um relatório a dizer que a minha filha está em fase terminal. A Catarina sim ficou em fase terminal porque a doutora permitiu isso. Segundo as mães das vítimas, os doentes não têm recebido tratamento especializado, pois há falta de médicos e fármacos. Há falta de médico no hospital, há falta de especialista. E quero também saber na ministra, por que no nosso país não se faz esse transplante de médicos? Ouvimos que a quimioterapia que usamos aqui é uma quimioterapia de protocolo antigo. Então, se o protocolo é antigo, nós já estamos num tempo mais avançado. Por que é que nós não temos direito a essa medicação? Por que é que nós não temos direito a profissionais de causa? Porque nós não sabemos se realmente quem nos acompanha é quem. Não sabemos se são mesmo experientes na área. O protocolo foi no dia 3, com negligência. Enfirmamos e não tinha doutor. O doutor só fazia um dia, mas não tinha doutor que eu fazia noite. E na beira da morte do meu menino, tinha um comeiro que ligou com a doutora. A doutora chegou de alguma noite e lá ela se foi. Não precisa atenção no menino. Desde que eu estou com o meu filho lá, nunca recebi nenhuma medicação. Eu compro fora. Compro numa farmácia lá do que eles indicam. Eu te digo que essa farmácia tem parceria com a própria farmácia da oncologia. Ministra Antina, Vitamico Complexo B, toda a medicação eu nunca tenho. Ministra, Deputado de Estado, Primeira Dama, vela para essas crianças, saúde. É muita criança que morre no centro alcoólico, mas muita criança. Eu já ouvi que a oncologia morreu duas crianças uma semana atrás, por falta de médicos de banco. É muita criança que está a morrer. Crianças que fez químio, teve alta segunda, terça-feira. Crianças morreram no domingo. Inconformadas, as mães pedem ao Ministério da Saúde que faça um inquérito a esta unidade hospitalar, a fim de apurar a veracidade dos factos.